O Corinthians decidiu contratar mais um meio de campo e volante, e o nome do abençoado da vez é José Martins. E hoje a gente vai ver se ele realmente vale a pena estar no timão. Eu já acredito que não, porque a gente já tem muito volante e meio de campo, a gente não precisa mais. Talvez o Coronado saia do Corinthians, é uma questão, mas é coisa mais pra frente. Porém, de toda via, toda forma, eu acho que o Martins é meio desnecessário, mesmo sendo um bom jogador, tá? Não tem bons números nesse ano, quero deixar claro, o Martins não tem bons números esse ano. Mas ainda assim é um jogador de peso, um bom jogador que pode agregar no elenco do Corinthians. Só que a gente tem um problema que é muito forte, e eu vou tentar deixar ele muito claro aqui nesse vídeo, tá? Vou tentar deixar o mais claro possível. Vamos ver nos lances aí do nosso querido Martins. Bom, e o primeiro lance já começa com o lindo gol dele, e simplesmente memorável gol que ele fez. Se eu não me engano foi ano passado que ele fez esse gol, simplesmente foi um golaço, foi um gol lindo, foi um gol de Puskas, talvez, eu não seria uma loucura falar que foi um gol de Puskas, tá? Também tem essa outra jogada. Ele é um jogador técnico. Eu quero deixar claro que o Martins, ele é um jogador técnico. Mas a gente não precisa de um meio campo barra volante técnico, se a gente tem garro. A gente tem um garro, tudo bem que a gente precisa ter outras opções e tudo bem. Se ele vem pra ser a sombra do garro, se ele vem pra ser o banco do garro, perfeito. Perfeito. Tudo de boa, tudo tranquilo, tá? Se ele vem pra ser um provável substituto coronado, perfeito, tá? Mas a gente tem um garro hoje. O que nos falta, o que falta pro Corinthians hoje é atacante. Não é volante. Hoje, infelizmente, é atacante, a gente necessita. Hoje, a gente tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, que é o que a gente tá tentando não cair. A gente não tá tentando buscar um título, a gente tá tentando não cair, mano. Como o ano passado, tá bom? Vamos continuar vendo os lances do nosso querido jogador aqui, que é um... Esse é um bom jogador, deixando bem claro. Aqui, ele dá esse lindo gol também. Ele é simplesmente muito bom, tá? Ele finaliza bem até pelos clipes que eu vi, pelas coisas que estudei dele. Ele, apesar dele não ter os números tão potentes, uns números tão fortes, mas ele tem um molejo. Ele tem, ele consegue, provavelmente... Ele vai ser como um Thales Magno, talvez. Vamos ver, porque o Thales Magno teve um começo de jogo astronômico no Corinthians, né? Mas o Martínez, tomara que ele também tenha um começo de jogo muito bom pra ajudar também o Corinthians. Mas eu acho que essa não é a principal característica dele, que é fazedor de gol. Não é um fazedor de gol. Vamos deixar bem claro, não esperem gol do nosso querido Martínez. E tá tudo bem, não é muito a função dele, mas hoje a gente precisa de gol. Então, se o Hugo Sousa decidir bater falta e fazer gol, vai ser muito bem-vindo, né? Vamos continuar vendo aqui os melhores momentos dele. Ele também, ele tem muita visão de jogo. Isso eu achei muito legal, tá? Olha que lindo passe. Só que aí a gente chega no X da questão. Ele vai dar esse passe pra quem? Pra quem ele vai dar esse lindo passe aí? Pro Yuri Alberto, mano? O Yuri Alberto aí eu acho que tá de saída, né? Nosso querido Bebetinho. Talvez saia do Corinthians. Muito paia, infelizmente. Mas eu espero que... Cara, eu espero que... Eu tô falando isso mesmo. Acho que eu tô ficando maluco. Espero que o Yuri Alberto fique. Não quero que ele saia. Quero que ele termine a boa fase dele, né? Ele veio do Internacional como um grande prospecto, tá? Porque ele realmente era bom. Ele finalizava. Ele chegava na frente do gol e matava o jogo. Só que eu acho que ele sentiu o baque da torcida, que a torcida é muito grande. Querendo ou não, o peso da camisa também, eu acredito. Que tenha sido isso uma boa parte da questão da má fase do Yuri Alberto, que dura, sei lá, 23 anos da vida dele, tá? Então, é um bom jogador. O Martins... Não tô falando que o Martins é ruim. O Martins é muito bom jogador. Porém, o que que tem? O que que tem? O Garro também é muito bom jogador. E a gente tá na fase que tá. Não tô culpando o Garro, claro. Longe de mim, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando que a gente não tem atacante. Essas tentadas... Mano, o nosso setor criativo já tá bom. O Coronado e o Garro estão fazendo excelentes trabalhos. Saiu o Wesley agora. Nosso setor criativo não diminuiu porque o Wesley saiu, tá? Então, a gente falta atacante mesmo. Não tem muito o que falar. O que nos falta é ataque, tá? Mantendo o vídeo, o tema do vídeo, que eu não quero me desfocar muito, tá aqui o Martins. E ele simplesmente consegue fazer um excelente cruzamento, que deixa na cara do gol. Um gol, claro, muito fácil de fazer. Sendo bem sincero, muito simples de fazer. Mas que os nossos atacantes perderiam. O Pedro Raul, com certeza, perderia esse gol. Zolaria lá na casa do chapéu. E o Iuroberto nem encostaria na bola. Então, do que adianta? Tá vendo que eu tô mostrando todos os lances dele? Pô, eu peguei uma foto zoada, né? Mas vocês tão vendo que eu tô mostrando todos os lances dele? E vocês conseguem ver que, hoje, no time do Corinthians, esses lances não fazem sentido? Não fazem sentido. A não ser os lances de gol. Mas não fazem sentido porque não tem alguém que finalize. Não, hoje o Corinthians não tem ninguém que finaliza gol. Tem quem cria. Que é o Garro. Que é o Coronado. Mas quem finaliza? Quem vai finalizar os gols? O Tales Magno, tadinho. O Tales Magno. Então, vamos continuar vendo, tá? O nosso querido jogador. A nossa nova contratação do Corinthians. E olha que visãozinha de jogo que ele tem, né, mano? É uma visão de jogo. Mas, olha isso. Ele tinha pessoas que finalizavam. Então, assim, o Garro, ele tem o mesmo estilo de jogo do Garro, tá? Ele não é tão diferente do Garro em questão técnica, né? Ele tem uma boa visão de jogo, assim como o Garro também tem. É um cara que, se o Garro bobear por algum motivo, Eu acho que ele não bobeia, tá? Mas se o Garro bobear, vai perder a titularidade pra ele, tá? Pode perder. Pode jogar junto, né? Vamos ver o que o nosso dia está fazendo. Eu quero que joguem junto. Eu quero muito que joguem junto. Mas pra quê? Você tá entendendo? Pra quê? Ele tá vindo como meia volante, né? Essas duas funções. Mas não tem atacante. Hoje o Corinthians necessita de atacante, pô. Não tem jeito. A gente pode espernear, falar um milhão de coisas, mas não tem jeito. O que nos falta é atacante. E a gente vai continuar vendo o vídeo dele. E era essa a necessidade que eu queria deixar claro. Essa imagem tá meio ruim, mas ele... É pra mostrar que ele corre o campo todo. Também tem bons lances dele. Pô, essa investida foi sensacional. Que ele consegue inverter de uma ponta pra outra. E assim sucessivamente. É um jogador de muita técnica. É um jogador que vai somar muito. Eu acho que não é ele que eu do Corinthians. Mas o Corinthians tem contratado mal. Hoje, o Corinthians contrata mal, tá? Eu acredito que com o valor que foi dado ao Martins, deveria, deveria ser imposto em um atacante, em um matador, em um verrete da vida que fez o gol ontem no jogo do Vasco. Então, eu acredito que o Corinthians tá sofrendo da mal do setor criativo, que já afetou muitos times, né? Na história do futebol. Que é encher o meio de campo. Encher o meio de campo em pessoas inteligentes que criam jogada, que tem visão de jogo. Lá na frente, ele já resolve. Tenta. Cria jogada que... Hoje, a estatística do Euroberto é mais ou menos... Se eu não me engano, é de 10 a 12 criadas de jogada pra ele conseguir fazer um gol. Então, assim, pode ser uma boa estratégia, né? Você bota mais 8 meios de campo. Você bota 8 meios de campo. E deixa o Euroberto lá na frente tentando chutar bola no gol, mano. Aliás, dominar a bola, que é o primeiro passo, né? Então, eu acredito que essa contratação do... Nosso querido Martínez não tenha sido tão boa por conta disso. Apesar de ser um jogador... Olha que lançamento, mano. Pelo amor de Deus, mano. É um volante raiz, tá? Simplesmente o líder dos lançamentos. Então, cara, é um jogador muito completo, na minha opinião. Ele é simplesmente bom demais. Mas o Corinthians não precisa disso. O Corinthians precisa de um cara que faz gol. O Corinthians hoje precisa de um goleador. É tudo que a torcida pede, é tudo que a torcida quer, que é um homem gol, tá? Então, bem-vindo ao José Martínez. Vamos aprender a falar o nome dele, né? Nas entrevistas, provavelmente, ele vai perguntar como é o nome dele e como se pronuncia. A gente vai aprender sobre o nome dele. A gente vai ver ele jogar no timão. Se eu não me engano, eu acho que ele já até treinou, tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele já até treinou. Fez o primeiro treino dele. Mesmo sem ter fechado ainda 100%, mas já fez, já estava ali. Então, eu acredito que... Vai ser um jogador que talvez ajude no setor criativo. Coisa que a gente já tem um setor criativo, tá? Deixando muito claro, o Gal já sofre bem esse setor criativo que o Martínez vem pra ainda mais reforçar. Toda ajuda é válida se ele encaixar bem no elenco. Amém? Tá tudo perfeito. Tá tudo bem. Mas e aí? A gente vai ficar nisso? Contratando o setor criativo? Contratando o setor criativo? Contratando o setor criativo? Não vai dar. Ele tem um murcho de fora da área também, pelos replays que eu vi. Ele é muito bom. E tem uma boa roubada de bola. Ele é um volante raiz, tá? Então, ele tem uma boa roubada de bola. Ele tem um setor criativo, uma visão de jogo muito boa, que com certeza vai sim nos ajudar. Vai nos ajudar muito. Mas a gente não tem quem faça gol. Então, nada do que eu disse agora é importante. Se não tem alguém pra fazer gol, não importa um setor criativo. Porque o gol não vai sair de forma maneira. É mais fácil você tirar o setor criativo e se recuar tudo e não tomar gol do que simplesmente não fazer gol. É uma lógica simples, né? Mas eu acho que o Augusto Melo não entende isso. Tudo bem. Eu entendo essa contratação. Na verdade, não entendo muito não. Mas vou fingir que eu entendo, tá? A gente precisa de A. O nosso presidente responde com C. Tá bom? E esse foi o nosso querido jogador. Que tá vindo aí pro Corinthians. Espero que ele entrose com o time. Espero que ele não brigue com o elenco. Espero que ele dê boas oportunidades pra ver se o Iroberto e o Pedro Raul enculcam na cabeça que tem que fazer gol. Tá? Bom setor criativo. Porém, temos Pedro Raul. Acho que esse é o resumo total do vídeo. Obrigado a todo mundo. Boa vinda o José Martínez. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Ativa o sininho que é importante, mano. Eu percebi que é importante. E é isso, rapaziada. Valeu. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.